olá pessoal nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro aqui ó a arte da memória de francis yates né essa autora ela tem um livro anterior né que fala sobre o giordano bruno que ela tenta argumentar que há uma linha de continuidade entre é uma ciência esotérica ea ciência moderna que a gente conhece há uma linha de continuidade não há uma ruptura né então ela desenvolveu seu argumento com o giordano bruno e ela volta nesse livro aqui a arte da memória né são dois livros que se encadeiam né então ela vai explicar como é que se desenvolveu essa questão das técnicas de memorização não é na época que você não tinha imprensa né ou até voltando mais atrás você não tinha nem escrita né a as técnicas de memorização transmissão das é da cultura né das histórias de um povo de geração em geração era feita fundamentalmente pelo por uma tradição oral então as pessoas desenvolviam técnicas técnicas de memorização de memorização né a relatos de autores antigos de pessoas que sabiam recitar poesias inteiras né de de cícero é de virgílio né e que você é citava essas poesias de frente para trás para frente e sabia fazer isso é de uma maneira muito rápida e versátil né então essas técnicas de memorização elas são baseadas sempre em você tentar transformar uma informação que é difícil de memorizar né a não ser que você faça por repetição se eu te dou um conjunto de palavras você repetir 300 vezes essa palavra você vai acabar memorizando né mas para evitar esse método de repetição uma alternativa seria tentar codificar essas palavras numa outra forma que permita eu lembrar por exemplo uma maneira que a maneira que é utilizada por exemplo o uso de mnemônicos por exemplo tá os princípios da administração pública segundo a constituição federal de 88 elas são baseadas nos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência para eu decorar esses nomes tem um artifício né se eu decorar a palavra limpe né limpe l de legalidade e de impessoalidade m de moralidade p de publicidade e e de eficiência isso talvez me ajude a lembrar é desses princípios outro menomônico que pode ser usado por exemplo em fórmulas matemáticas você pega em poliedros né o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais dois em relação de oiler aí você sempre troca né vértices mais fácil mais a resta qual qual a ordem disso né mamãe na minha irmônico usado para gravar que pode te auxiliar é você lembrar da seguinte frase vamos fazer amor a dois então vamos vértices fazer faces mais faces amor é igual a arestas a dois mais dois e aí eu gravei a fórmula quer dizer eu tenho uma maneira de chegar na solução tem um é esses princípios de memorização são bem antigos aos gregos já manifestavam isso isso um grego poeta grego é simônides e céus né ele conseguiu identificar os corpos das pessoas que haviam morrido no desabamento do palácio e como é que ele fez isso ele se lembrou exatamente da localização de cada cada pessoa tá que normalmente ocupava as cadeiras daquele local e assim ele conseguiu reconhecer os cadáveres desfigurados então essa ideia de você associar com a posição ela é muito usada em memorização as suas técnicas de memorização elas desenvolvidas pelos gregos foram usados na idade média com a retórica da escolástica também exercitava muito essa questão da memorização e depois quando vem da imprensa houve uma grande declínio dessas técnicas né então segundo a francis yeats essas técnicas elas acabaram encontrando guarida né dentro das seitas esotéricas que elas incorporaram esses mecanismos de memorização dentro dos seus esquemas de análise de simbologia dos maçons e dos rosa cruz tá então essa ideia de de memorização então você tem uma maneira de que você consegue memorizar conceitos os ideias associando a lugares né então você imagina é um teatro né só é uma analogia que foi feita entre os gregos né você pega um teatro e você cada posição do cada cadeira do teatro você associa uma ideia e aí você consegue recuperar aquele conjunto de ideias assim bem simplificadamente um exemplo que eu vou dar para trazer essa situação imagina que você tem que gravar é um conjunto de palavras de produtos que você vai comprar no supermercado tá é a margarina é peixe pão uma sequência tá bom se eu tiver essa sequência de palavras para você gravar é difícil gravar você vai ter que gravar várias vezes por repetição tem uma maneira de fazer imagina que você vai criar uma história tá em cima de uma jornada que você faz de um local conhecido por exemplo a sua casa e que você sai do seu quarto vai para o corredor e vai para o quarto de hóspedes e você sabe essa ordem que você sempre faz esse caminho já sabe de corres então essa jornada você vai percorrendo esses cômodos da casa então você cria uma história olha eu estava no quarto e o quarto estava muito escorregadinho porque havia manteiga espalhada por todo o quarto e aí esse quarto foi escorregando cheguei no corredor no corredor eu dei de cara com peixe que ele tava olhando para mim e ele ficou me encarando depois eu saí correndo entrei no quarto de hóspedes no quarto de hóspedes eu cheguei encontrei um pão em cima da cama e que estava dormindo o pão estava dormindo em cima da cama e pronto cabe a minha história essa história é tão inusitada que ela acaba memorizando você acaba memorizando essa história como se fosse fosse contar um filme você acabou de ver o filme você gravou tanto aquilo ficou tão marcado só uma vez mas já marcou tanto que você consegue gravar sequências então se você me pedir para saber quais as sequências das palavras eu vou saber que poxa tinha margarina naquele quarto é o encontro em peixe no corredor aí depois foi o quarto de hóspedes né eu no quarto de hóspedes de um pão dormindo né então eu tenho que comprar margarina peixe e o pão então uma maneira de eu gravar essa lista associando com locais tá então nisso eu posso é manter essa ordenação dos dados e recuperar as informações é Raimundo Lulio na idade média né ele fez essa associação entre técnicas de memorização com a interpretação da cabala judaica né então essa ligação esotérica que acabou incorporando essas técnicas para dentro de uma linha mais é mística né então você vai ver isso também na maçonaria que tem um série de símbolos que são usados em catedrais e que na verdade elas estão é codificando uma mensagem reservada aos iniciados então é uma maneira de você gravar aquelas mensagens é sem você se esquecer e conseguir transmitir isso para os seus para as outras gerações né esses mecanismos usados por Raimundo Lulio né que entre outros né o Lulio ele bolou o mecanismo de esfera de círculos que você girava os círculos e você fazer associações entre dois conceitos diferentes essas combinações possíveis que eram era permitida que o método permitiu acabou sendo usado pelo Leibniz tá para desenvolver análise combinatória então veja que o método matemático pode ser extraído a partir dessas técnicas de memorização tá então esses esquemas esotéricos eles é nessa eles eram usados polícias místicos né é outro que usou também essas técnicas foi a Alexander Dickson tá e o Campanella ele também usou essas técnicas de memorização dentro de uma linha já mística né associando com elementos esotéricos tá e é curioso como que nas rodas usadas lá pelo Raimundo Lulio ele usou como referência as invenções né ele tinha uma série de invenções invenções do arado da escrita e os seus respectivos inventores e usava aquilo com outros conceitos da cabala para você é codificar a a doutrina lá que ele queria transmitir bom essa questão da memorização né usada na idade média na escola acho que que veio depois para os seitas Rosa Cruz e Maçons né é era um motivo bastante crítica na Francis Bacon ele criticava essa perspectiva ele falava assim ele também é um grande Cristo da Escolástica né ele dizia assim foi elaborado e colocado em prática um método que não é legítimo mas uma impostura consiste em comunicar o conhecimento como se fosse possível rapidamente ostentar toda uma cultura sem tê-la criada previamente assim no trabalho de Raimundo Lulio ao fabricar a arte que leva o seu nome o Raimundo Lulio ele se pode se prontificava a que o método dele seria capaz de descrever todo o conhecimento humano né então era sujeito essas críticas Rabelais em gargântua né ele ridiculariza o ensino escolástico ele diz o seguinte após isso foi lido para ele né o personagem lá de gargântua né é um monte de outros livros e com isso gastou mais de 18 anos e 11 meses lendo e relendo o mesmo livro isso como método da estocolástica né e era tão bem versado nisso que nas disputas escolares com seus colegas ele recitaria de cor de trás para frente tá foi então destacado para supervisionar um velho torcedor que dizia um certo número de trabalhos pela leitura das quais eles são nossos tão sábios como qualquer um que tenha jamais assado um forno mas ele tá ridicularizando seja um conhecimento inútil que não leva para nada é o francês e aí né ela faz essa ligação né ela descreve todos os seus técnicos de memoração memorização que é usado na antiguidade na idade média e ela chega a uma relação procura explicar é a maçonaria né então ela diz a maçonaria com todas aquelas simbologias né a ela procura dar então uma explicação de como é que a maçonaria passou dos pedreiros que eram encarregados de construir as catedrais para uma maçonaria especulativa é com fins religiosos né então ela fala dessa transição penso que a resposta para esse problema quer dizer porque que saiu de de uma maçonaria operativa para uma maçonaria especulativa né é esotérica né possa vir da história da arte da memória a memória qualquer oculta do renascimento como a vimos no teatro de camilo e como foi difundida com fervor por dia do ano bruno pode ser a verdadeira fonte de movimento hermético e místico que não utilizava arquitetura real da maçonaria operativa como veículo de seus ensinamentos mas sim arquitetura imaginária ou especulativa da arte da memória um exame minucioso do simbolismo das irmandades de rosa cruz e da franco-maçonaria podem talvez confirmar essa hipótese para investigação foge ao objetivo deste livro embora indique algumas linhas que poderiam guiá-lo então ela tá dando uma ligação procurando explicar como é que surgia a maçonaria esotérica né tá dando essa explicação então para concluir esse vídeo tem um cito um comentário do carlos alberto coimbra que ele fez uma resenha desse livro arte da memória da francia e e ele chama atenção para isso quer dizer essa busca que esses antigos né exotéricos escolares de maneira medieval tentavam para bolar mecanismos para você registrar o conhecimento né de uma maneira espacial né na verdade é isso está querendo registrar uma história de uma maneira espacial transformar essa informação informação visual informação tridimensional né por exemplo exposições no teatro num palácio nos cômodos da casa então esse princípio segundo carlos aberto coimbra é o que a gente encontra por exemplo na biologia molecular quando a gente analisa o dna o dna nada mais é do que uma informação genética que tá colocada né que tá impressa dentro do posicionamento tridimensional daquelas é encadeamento naquelas macromoléculas de dna então isso traz é um resgate é dessas técnicas que acabam de alguma maneira se refletindo dessa forma muito obrigado